O programa Saber Direito dessa semana é com o professor H. Cis Filho. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Meu nome é H. Cis Almeida Filho, eu sou professor de Direito Constitucional e escrevo nas áreas de Direito Constitucional, Teoria Política, Direito Eleitoral e Teoria do Direito. Esta semana o programa tem se intitulado Compreendendo os Direitos Fundamentais. Na nossa primeira aula, nós tratamos sobre o significado dos direitos fundamentais. No nosso segundo encontro, nós tratamos sobre a negação dos direitos fundamentais. Hoje, nós vamos falar sobre as funções dos direitos fundamentais. Amanhã, eu lhe convido para assistir a nossa aula sobre o regime jurídico dos direitos sociais. E, finalmente, no nosso quinto encontro, nós iremos versar sobre a relação que existe entre os direitos fundamentais e o princípio republicano. Muito bem. Começando na nossa aula de hoje, nós devemos, tratando das funções dos direitos fundamentais, nós devemos traçar uma espécie de caminho histórico ou de dimensão histórica indispensável para a compreensão da matéria. Claro, sempre que nós pensamos nos direitos fundamentais, nós temos que ter em conta a questão de que esses direitos, eles, em cada momento histórico específico, eles tiveram uma função diferente a desempenhar. Por exemplo, quando os direitos fundamentais surgiram no início do constitucionalismo clássico, eles tinham uma clara faceta individualista, enquanto, na atualidade, em razão dos influxos do constitucionalismo contemporâneo, os direitos fundamentais, eles apresentam uma faceta absolutamente conectada com a ideia de solidariedade social e plena realização da pessoa humana. Então, antes de nós tratarmos de forma específica, antes de versarmos de forma específica sobre a questão das funções dos direitos fundamentais, eu convido você, estudante de direito, a me acompanhar por um pequeno percurso histórico acerca das funções que os direitos fundamentais desempenharam no decorrer da história. Bem, eu começaria, seguindo os passos de um autor alemão chamado Martin Kriller, eu começaria dividindo a questão dessas funções históricas, dividindo a questão das funções históricas dos direitos fundamentais em três passos. Bom, segundo Martin Kriller, o Estado Constitucional, ele se assenta sob três bases. E eu vou dizer a você, de antemão, que é indispensável considerar que a evolução dos direitos fundamentais, ela acompanha, lado a lado, a evolução do Estado Constitucional. Então, Martin Kriller diz que o Estado Constitucional tem três bases, e essas bases têm uma evolução histórica bastante clara. Martin Kriller diz que a primeira base do Estado Constitucional é a busca da paz. Quer dizer, o primeiro elemento necessário para o desenvolvimento do Estado Constitucional é a busca da paz. Seria a busca da paz. E é a busca da paz, seria a busca da paz? Porque o Estado Constitucional, nos seus primórdios, vai ser uma resposta à instabilidade política que, a partir do século XVI, se instaura na Europa em razão das guerras de religião. Por conta das guerras de religião, por conta da forte instabilidade política que graçou na Europa desse período, era necessário criar um modelo de domínio político forte, capaz de estabelecer novas bases de convivência e, através dessas novas bases de convivência, superar a mencionada instabilidade. Para Martin Kriller, esse é o primeiro elemento sobre o qual vai se assentar o Estado Constitucional, a busca da paz. Nós vamos situar também a busca da paz como a primeira função historicamente situada dos direitos fundamentais. Porque o Estado Constitucional, no momento em que busca a paz nesse contexto histórico, mencionado por Martin Kriller, ele procura estabelecer essa busca da paz a partir de dois elementos. Em primeiro lugar, o Estado Constitucional procura estabelecer a paz através da construção do conceito clássico de soberania, porque o Estado aí precisa ser um Estado forte, capaz de impor uma decisão política específica, decisão forte, capaz de impor uma decisão política específica, que venha a pacificar no âmbito do seu território nacional a instabilidade política gerada pelas guerras de religião. E, além disso, era necessário que o direito à liberdade religiosa também viesse a se impor, para que esse direito à liberdade religiosa, num segundo momento, depois da pacificação, para que o direito à liberdade religiosa viesse, então, a garantir a todos os membros da comunidade política o mínimo de espaço para a realização da sua própria individualidade nesse plano. Então, nós temos a busca da paz como a base do Estado Constitucional, a primeira base do Estado Constitucional, e a busca da paz também como a primeira função dos direitos fundamentais. Bom, a segunda base do Estado Constitucional, no caso de Martin Krile, seria a construção da liberdade. Alcançada a paz por meio de um Estado forte, seria necessária agora a busca da liberdade. E essa busca da liberdade é necessária porque, historicamente, como nós sabemos, os povos alcançam as suas conquistas, mas quase sempre conquistadas as esferas jurídicas e políticas necessárias para a satisfação dos povos, quase sempre, após essas conquistas, novas conquistas são necessárias. É a velha ideia de que o ser humano nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Então, Martin Krile, partindo da ideia de que a paz já estava conquistada, ele nos lembra que, pacificada a sociedade, era necessário agora garantir a essa sociedade em paz um mínimo de liberdade. Então, vamos ter a segunda base do Estado Constitucional, que vai ser a busca da liberdade. Essa busca da liberdade vai coincidir com o Estado liberal. Com o Estado liberal. Muito bem. Então, a construção da liberdade, o fomento da liberdade, vai ser a segunda função a ser desempenhada pelos direitos fundamentais, nesse percurso histórico que nós estamos seguindo na aula de hoje. A busca da liberdade. Aqui é fundamental ressaltar que essa busca da liberdade corresponde a um estágio evolutivo específico do Estado Constitucional. Nós estamos falando aqui do Estado de Direito. E qual é a relação que o Estado de Direito tem com a construção da liberdade? Com essa dimensão histórica que os direitos fundamentais alcançam nesse momento? Bem, a relação é total. A relação é completa. E a relação é completa porque o Estado liberal é um Estado criado, ou é um modelo de Estado criado fundamentalmente com o objetivo de dar vazão à ideia de busca das liberdades. Só que, desta vez, umas liberdades de caráter burguês. Umas liberdades voltadas para a realização do indivíduo burguês, do indivíduo proprietário, do individualismo possessivo, que também caracteriza os finais do século XVIII e praticamente todo o século XIX. Então, no Estado de Direito, nós temos umas características bastante marcadas. Por exemplo, nós temos a identidade entre Direito e Lei, entre Ius e Lex. No século XIX, nós temos a identidade entre Direito e Lei. O Direito vai ser compreendido como uma manifestação direta do legislador racional. Então, o Direito se identifica com a Lei. A Constituição, no cenário do Estado de Direito, desempenha uma função muito mais política do que a jurídica. A Constituição é vista como uma decisão política que funda o domínio, que estabelece as bases do Estado, as bases de convivência, mas a Constituição não é vista, não é compreendida como exteriorização do Direito. O Direito, durante o século XIX, é entendido como aquilo que é resultado da atuação racional do legislador, como atuação do parlamento. Muito bem. Além disso, nós temos no século XIX uma característica que identifica com bastante propriedade a relação entre o Estado, o indivíduo e os direitos fundamentais, que é a separação entre o Estado e a sociedade. Aliás, talvez não seja apropriado falar em separação. Talvez nós devêssemos falar em diferenciação. E por que nós talvez devêssemos falar em diferenciação? Porque no século XIX, apesar de haver esse distanciamento entre Estado e sociedade, vejam, nós tínhamos o Estado de um lado e a sociedade civil de outro lado. Os âmbitos de atuação dessas duas esferas eram bem delineados e bem diferenciados. No entanto, o Estado era indispensável para que a sociedade civil pudesse alcançar os seus objetivos. Porque o Estado oferecia segurança, por exemplo, segurança jurídica, segurança para que os negócios jurídicos pudessem alcançar os seus objetivos. O Estado oferecia segurança, como segurança pública em geral, o Estado era garante de que a autonomia individual que se desenvolvia no seu âmbito específico pudesse alcançar os seus objetivos. Então, talvez o mais adequado fosse a gente falar em diferenciação entre Estado e sociedade, e não em separação. Então, é importante a gente mencionar essa diferenciação entre Estado e sociedade, porque essa diferenciação era indispensável para que os direitos fundamentais, nessa época, alcançassem os seus objetivos. Os direitos fundamentais aí eram, fundamentalmente, basicamente, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à igualdade perante a lei e o direito à segurança jurídica. Eram os direitos fundamentais, ditos de primeira geração. Direitos ligados, fundamentalmente, à realização do indivíduo burguês. Mas eu dizia que Martin Kriller, ele situou o Estado constitucional sobre três bases. A primeira base era a busca da paz. A segunda base é a busca, a construção da liberdade. E a terceira base, para Martin Kriller, é o fomento da igualdade. Então, alcançada a paz, consolidada a liberdade, era necessário para o Estado constitucional encontrar mecanismos capazes de produzir igualdade para os membros da comunidade política. Esses três passos, essas três bases, melhor dizendo, do Estado constitucional, seriam bases que se identificariam com funções buscadas também pelos direitos fundamentais. Busca da paz, busca da liberdade e busca da igualdade. Essa igualdade, como nós sabemos, em termos de Estado constitucional, essa igualdade vai se corporificar através da implementação do que nós conhecemos por Estado social, que, em linhas gerais, é um modelo de Estado constitucional que se caracteriza pelo fato de legitimar-se através da distribuição de prestações sociais. Nós precisamos entender que, além desses três pilares, hoje, os direitos fundamentais também apresentam a dimensão da fraternidade ou da solidariedade. Essa dimensão não está prevista pelas três bases de Martin Kriller. Mas, pegando ainda o fio da meada lançado por Martin Kriller, nós devemos continuar associando a trajetória do Estado constitucional a trajetória histórica seguida pelos direitos fundamentais. Superada a questão do avanço histórico, eu deveria tocar na questão da primeira função a ser desempenhada pelos direitos fundamentais, que é a função de defesa que os direitos fundamentais desempenham. Muito bem, o que é essa função de defesa? A função de defesa dos direitos fundamentais está ligada diretamente à ideia de que os direitos fundamentais funcionam como um mecanismo protetivo do indivíduo em relação ao Estado. Como eu mencionei no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, quando tratei do tema do significado dos direitos fundamentais, é muito importante que o indivíduo tenha mecanismos de proteção em relação ao Estado. E foi a busca desses mecanismos de proteção e que o que motivou, num primeiro momento, o advento dos direitos fundamentais. O advento dos direitos fundamentais. Nós pensamos aí em termos de liberdades negativas. Os indivíduos buscando, nos direitos fundamentais, alternativas contra a atuação do Estado. No caso, alternativas contra a atuação abusiva do poder estatal. Vejam, no período clássico do constitucionalismo, nós tínhamos um Estado absoluto que atuava de modo arbitrário, aliás, que atuava seguindo o voluntarismo político. E o que era o voluntarismo político? O voluntarismo político era nada mais, nada menos, do que a atuação do Estado conforme a vontade política do monarca absoluto. Então, a vontade política do monarca absoluto podia ser considerada como uma decisão arbitrária, aos olhos de hoje, não é verdade? Como uma decisão arbitrária porque não seguia os critérios pautados pelo direito. Ou não seguia critérios pautados por um direito racionalmente estabelecido. Por um direito comprometido com a realização do indivíduo. É claro que, mesmo no âmbito do Estado absoluto, nós tínhamos um sistema jurídico que assegurava o que garantia as decisões a serem tomadas pelo monarca absoluto. Antes de seguir adiante, vamos ouvir a pergunta do nosso aluno. A função de defesa dos direitos fundamentais ainda tem sentido no mundo atual? Não é o fato de a função de defesa ter surgido no período clássico, não é o fato de ter surgido nesse momento que não pode ser aplicado na atualidade. Na verdade, a função de defesa dos direitos fundamentais é uma das funções mais importantes que os direitos fundamentais desempenharam no passado e desempenham ainda hoje. Voltando ao que eu estava expondo, no passado, então, nós tínhamos, no caso do monarca absoluto, o monarca atuava conforme o voluntarismo político, conforme sua própria vontade, mas mesmo no Estado absoluto havia um sistema de direito que permitia que o monarca decidisse dessa forma, de acordo com sua própria vontade. Claro, nós estamos falando aí de um monarca absoluto que se legitimava pelo fato de ser um representante de Deus na Terra. Por conta disso, era necessário criar um sistema de direitos capaz de assegurar um espaço de realização para o indivíduo que, naquele momento, estava, pouco a pouco, ocupando um espaço no âmbito social. Então, a primeira função dos direitos sociais foi uma função de defesa. Quando o constitucionalismo se implanta, quando o Estado constitucional consegue ocupar um espaço perante o Estado absoluto, quando depõe o Estado absoluto, quando o Estado absoluto vai ser substituído pelo Estado constitucional, essa função de defesa, então, se impõe e os direitos fundamentais passam a ser direitos fundamentais que funcionam como mecanismos de proteção em relação à atuação do Estado. Mecanismos de proteção em relação à atuação do Estado. Mas, como diria o professor J. J. Gomes Canotilho, essa função de defesa dos direitos fundamentais, ela não se limita apenas à atuação negativa do Estado. porque, quando nós pensamos nos direitos fundamentais como esferas de proteção, nós temos que lembrar que os direitos fundamentais, e temos que compreendê-los hoje, de acordo com as leituras do constitucionalismo atual, que os direitos fundamentais, eles estão e são voltados para a plena realização da pessoa humana. E, se nós pensarmos em plena realização da pessoa humana, nós temos que ter em conta todas as dimensões dessa pessoa humana hoje em dia. Portanto, nós não podemos deixar de lado, no caso da função de proteção, não podemos deixar de lado também a proteção do direito, perdão, a proteção dos direitos fundamentais em relação ao Estado, mas numa dimensão agora positiva. Se nós pensarmos na dimensão negativa, nós temos os direitos fundamentais impedindo que o Estado atue para prejudicar a vida do indivíduo. Mas, se nós pensarmos agora nessa função de proteção voltada para uma atuação positiva, nós temos que lembrar que o Estado, às vezes, tem que atuar positivamente para que o indivíduo possa se realizar. Um exemplo clássico disso é a difusão das prestações sociais. O Estado precisa distribuir prestações sociais no constitucionalismo que nós vivemos na atualidade, o constitucionalismo que marca o comportamento das comunidades políticas ocidentais nos dias de hoje. Nesse modelo de constitucionalismo, o Estado deve distribuir prestações sociais para se legitimar. Então, o indivíduo alcança proteção social também na medida em que o Estado atua positivamente. E quando o Estado deixa de atuar positivamente e fere os direitos fundamentais, neste caso, e quando o Estado, devendo atuar negativamente, atua positivamente, ferindo também direitos fundamentais, o que é que acontece? Neste caso, o que nós vamos ter é uma crise na legitimidade do Estado. O Estado que não cumpre os direitos fundamentais nos dias de hoje é um Estado mergulhado em crises de legitimidade. No Brasil de hoje, nós vemos essa crise de legitimidade manifestada em alguns setores específicos da sociedade. Por quê? Porque, na medida em que a Constituição brasileira determina que o cidadão brasileiro tem acesso a moradia, tem acesso a lazer, tem acesso à saúde, tem acesso à educação. E quando nós vemos que as políticas públicas não conseguem, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, quando nós vemos que as políticas públicas não conseguem implementar, contentam essas prestações, o que nós vamos constatar na prática é que a ausência de implementação dessas políticas públicas termina levando a um nível de descontentamento social que termina gerando a ausência de legitimidade no caso do Estado brasileiro num certo nível. É claro que nós não estamos falando aqui que o Estado brasileiro passa por uma crise grave de legitimidade política. Se fosse grave a crise, naturalmente, nós estaríamos à beira de uma revolução ou de algum outro mecanismo de comoção social. não se trata disso, mas algum nível de falta de legitimidade política nós enfrentamos sim e a falta de implementação de políticas públicas que representam a realização dos direitos fundamentais são um exemplo bastante plástico e bastante palpável acerca do que eu estou afirmando para vocês. Muito bem. Outra função dos direitos fundamentais é uma função extremamente relevante é a função de identificação de normas. Que função é essa? Os direitos fundamentais eles ocupam uma posição privilegiada no ordenamento jurídico. Não digo privilegiada no que diz respeito a gozarem ou não gozarem de força normativa superior quando nós pensamos por exemplo em termos de Constituição. Não se trata disso. Mas os direitos fundamentais ocupam posição privilegiada em razão do seu conteúdo material. Os direitos fundamentais eles estão no âmbito da fórmula política da Constituição. O que é fórmula política? A forma política esse conceito é um conceito que nós trazemos para o direito brasileiro a partir do pensamento do constitucionalista espanhol Pablo Lucas Verdú. Aliás, eu indico já para a leitura de você estudante de direito que me assiste, eu indico já para a sua leitura duas obras de Pablo Lucas Verdú que foram editadas no Brasil. O Sentimento Constitucional que é uma obra excelente que trata do modo como os membros da comunidade política devem se relacionar com a Constituição e também a luta pelo Estado de Direito que mostra como o Estado de Direito foi resultado de uma construção histórica em que os indivíduos se empenharam para que as conquistas obtidas no decorrer dos séculos não caíssem ou não fossem por água abaixo. Quer dizer, as duas obras elas convergem para uma ideia fundamental. que é a ideia de que os membros da comunidade política devem estar empenhados na proteção do direito constitucional das instituições democráticas e dos direitos fundamentais. É um conceito que está diretamente relacionado com a construção de um núcleo duro no âmbito da Constituição. Esse núcleo duro tem a ver com a essência política da Constituição. No caso, tem a ver com o conteúdo nas nossas cláusulas pétreas, onde os direitos fundamentais figuram, como todos nós sabemos, com as nossas cláusulas pétreas e com outros princípios que identificam jurídica e politicamente a nossa Constituição. São decisões sem as quais nós não podemos dizer que a Constituição permanece a mesma. por exemplo, eu poderia situar o princípio republicano como uma dessas dimensões. Apesar de nós termos tido a oportunidade de decidir se o Brasil seria uma monarquia ou uma república, o princípio republicano faz parte do núcleo duro da fórmula política da Constituição de 1988. Então, os direitos fundamentais, eles fazem parte da fórmula política, eles se situam, portanto, como eles se situam, eles apresentam, portanto, essa função diretiva no que diz respeito ao ordenamento jurídico. Isso torna a sua função, torna a sua importância estratégica no que diz respeito à compreensão do ordenamento jurídico como um todo. Como um todo. Muito bem. Outra função que nós devemos trazer para análise do programa de hoje é a função de prestação social. É a função que os direitos fundamentais apresentam, é uma função absolutamente estratégica. Os direitos fundamentais, eles transmitem uma mensagem normativa para o Estado e exigem que o Estado implemente através da dimensão normativa levada pelos direitos fundamentais que o Estado implemente políticas públicas capazes de realizar essa dita mensagem normativa. Então, os direitos fundamentais, além de eles serem autoexecutáveis, eles se comunicam diretamente com o poder público. E eles exigem que o poder público tome medidas de implementação desses direitos, exigem que o poder público tome medidas diretamente relacionadas com a construção de um Estado de direito, de um Estado, no caso, constitucional, usando a fórmula brasileira de um Estado democrático de direito compatível com a mensagem normativa desses direitos fundamentais. Então, a função de prestação social é uma função que está diretamente ligada ao fato de os direitos fundamentais mandar uma mensagem para o poder público, no sentido de o poder público implementar aquilo que esses direitos fundamentais determinam. Essa função de prestação social, ela está de perto relacionada com a ideia de concretização normativa. Mas o que vem a ser a concretização normativa quando nós falamos em termos de direitos fundamentais? Essa concretização normativa está ligada ao fato de que toda Constituição exige das funções do Estado, da função executiva, da função legislativa e da função judiciária, exige das funções do Estado que essas funções atuem de modo a concretizar o sentido normativo geral da Constituição. Desse modo, tanto no exercício das suas funções típicas, como no exercício das suas funções atípicas, o executivo, o legislativo e o judiciário deve atuar de modo a concretizar a mensagem normativa contida na Constituição. Neste caso, a mensagem normativa apresentada pelos direitos fundamentais. Muito bem. Vamos agora a pergunta feita pelo nosso estudante de Direito. Os direitos fundamentais gozam de alguma supremacia normativa especial? Os direitos fundamentais não gozam de uma supremacia normativa especial se nós os compararmos ou se nós os situarmos perante a própria Constituição. Os direitos fundamentais estão no mesmo patamar normativo que as demais normas constitucionais. No entanto, eles gozam de uma supremacia normativa diferenciada, superior, se nós compararmos os direitos fundamentais com as outras manifestações normativas do ordenamento jurídico. Mas não, os direitos fundamentais não gozam de nenhuma supremacia normativa especial se nós pensarmos em termos de Constituição. No entanto, é importante ressaltar que os direitos fundamentais são integrantes da fórmula política da Constituição. Os direitos fundamentais fazem parte das cláusulas pétreas da Constituição. De modo que eles não podem ser subvertidos sem que essa subversão, sem que a sua exclusão do ordenamento jurídico não seja considerada como uma verdadeira supressão da ordem constitucional ou como uma verdadeira ruptura da ordem constitucional. Se a superação dos direitos fundamentais que vingoram na Constituição brasileira de 88 significaria uma verdadeira ruptura constitucional e na verdade só poderia ocorrer se nós pensássemos em termos de superação da ordem constitucional em vigor. É interessante observar que Antônio Castelheira Neves filósofo do direito talvez o mais importante filósofo do direito em língua portuguesa e Castelheira Neves nos lembra que os direitos fundamentais são verdadeiras conquistas históricas e uma vez conquistados os direitos fundamentais nós temos dificuldades em deixar esses direitos fundamentais para trás. Os direitos fundamentais são conquistas históricas e são conquistas de cada tempo específico. Quando nós relacionamos os direitos fundamentais com cada tempo específico nos vem à mente a questão da historicidade do direito. Eu poderia dizer a vocês lembrando que nós conversamos na aula passada gostaria de lembrar a vocês que a historicidade do direito está ligada ao fato de os direitos serem resultados os direitos serem resultado daquilo que uma determinada sociedade histórica quer num momento histórico determinado num momento histórico dado. Então se nós quisermos observar a historicidade do direito cada momento histórico tem seus próprios direitos fundamentais. No entanto há uma questão que é típica ou que é própria dos direitos fundamentais. Para evitar que os direitos fundamentais sejam superados por qualquer decisão de poder para evitar que o poder político que o Estado em nome de ideologias passageiras em nome de grupos de poder que estejam momentaneamente à frente dos governos. Para impedir que isso aconteça e que eles venham atacar determinados direitos fundamentais é preferível estabelecer a máxima de que uma vez conquistado o direito fundamental esse direito fundamental não pode mais ser retirado do âmbito de direitos fundamentais existentes. Isso de uma forma ou de outra aparentemente atentaria contra a própria ideia de historicidade do direito. Aparentemente. Por que apenas aparentemente? Porque nós sabemos que quando um determinado direito mesmo um direito fundamental quando um determinado direito ele deixa de ter sentido quando ele se esvazia desde o ponto de vista axiológico quer dizer quando ele deixa de estar em consonância com os valores que existem num determinado momento histórico nós sabemos que a própria comunidade política deixa esse direito de lado. Então a priori a historicidade estaria respeitada mesmo no caso de nós adotarmos a máxima de que os direitos fundamentais uma vez conquistados eles não podem mais ser excluídos do rol de direitos fundamentais. E saindo do plano teórico e indo para o plano normativo esta foi a decisão que o constituinte de 88 tomou. A partir do momento em que ele situa os direitos fundamentais como sendo parte das cláusulas pétreas da Constituição de 88 ele nos diz que os direitos fundamentais eles não podem ser atacados pelo poder de reforma constitucional. Aliás eles não podem ser objeto da ação do poder de reforma constitucional. mas nós não estamos falando apenas dos direitos fundamentais que foram incorporados à ordem constitucional pela decisão originária de 88. Nós estamos nos referindo a quaisquer direitos fundamentais inclusive aqueles que vieram a ser incorporados à ordem constitucional ou que vieram a ser incorporados à ordem constitucional depois da decisão fundante de 1988. Além da função de prestação social nós temos a função de proteção de terceiros com a importante função também dos direitos fundamentais. A função de proteção de terceiros ela nos diz que os direitos fundamentais devem figurar como mecanismos para a proteção de terceiros do indivíduo privado em relação a outro indivíduo privado com a participação do Estado no âmbito dessas relações. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma o Estado vai atuar através dos direitos fundamentais como uma instância para garantir que o indivíduo A vai atuar de acordo com os direitos fundamentais frente ao indivíduo B. Essa é a função dos direitos fundamentais quando nós pensamos nos direitos fundamentais funcionando como um sistema normativo específico para a proteção de terceiros Vamos pensar num exemplo concreto Vamos pensar num exemplo concreto Ora, o exemplo concreto seria, por exemplo, seria um patrão que tem que observar determinado direito social do seu empregado e na inobservância desse direito social o empregado aciona a justiça do trabalho e o Estado o Estado de jurisdição nesse caso atua para a aplicação do direito fundamental Então essa função é uma função extremamente relevante como todos podem entender e ela mergulha num tema que é muito importante nos dias de hoje que é um tema que será tratado na nossa aula de amanhã que é a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais porque nesse caso nós estamos pensando nos direitos fundamentais atuando no âmbito da relação ou da instância relacional entre pessoas privadas não estamos não estamos versando sobre o âmbito relacional tradicional sobre o qual as relações perdão sobre o qual os direitos fundamentais incidem que é o âmbito vertical em que o indivíduo se relaciona com o Estado estamos falando do âmbito horizontal onde os indivíduos se relacionam entre si outra função tradicional dos direitos fundamentais é a função de não discriminação aqui nós temos que observar que a função de não discriminação ela tem sido bastante implementada no Brasil nos últimos anos porque a função de não discriminação está diretamente relacionada com a ideia de fortalecimento do princípio da igualdade mas de fortalecimento do princípio da igualdade material qual é a principal forma de manifestação dessa função ora são as políticas de ação afirmativa quando nós pensamos os direitos fundamentais sendo utilizados como mecanismos de não discriminação nós estamos basicamente sendo direcionados ou sendo levados para a ideia de que os direitos fundamentais devem atuar para que as pessoas sejam tratadas fundamentalmente da mesma forma então um meio eficaz a ser implementado pelo Estado para que as pessoas sejam tratadas da mesma forma é utilizando mecanismos as políticas de ação alternativa as políticas de ação afirmativa para corrigir ao menos momentaneamente diferenças inaceitáveis desde o ponto de vista jurídico para que as pessoas possam ter o mínimo de igualdade para alcançar determinados objetivos então por exemplo nós temos no Brasil é a política de cotas que se manifesta no âmbito da universidade através das cotas sociais as cotas sociais elas são uma solução diretamente ligada à busca da não discriminação por parte dos direitos fundamentais os direitos fundamentais atuam nesse caso como um fundamento seria o caso do direito da educação ligado à busca da igualdade como fundamento para que o Estado trate diferencialmente estudantes que estão em posições diferenciadas no caso estudantes para tomar um exemplo concreto estudantes que estão que vêm de escolas particulares estudantes que vêm do ensino público tentando fazer com que esses estudantes tenham um mínimo de condições de disputar vagas nas instituições públicas de ensino nas mesmas condições então essa função de não discriminação dos direitos fundamentais é uma função que vem sendo implementada com bastante ênfase no Brasil nos últimos anos e se manifesta basicamente através da conjunção dos direitos fundamentais com a ideia de igualdade e um dos seus principais mecanismos de exteriorização tem sido o fomento das políticas de ação afirmativa muito bem outro instrumento aliás outra função dos direitos fundamentais é uma função extremamente importante é a função política função política dos direitos fundamentais e quando eu falo na função política eu desenvolvi para a aula de hoje quando eu falo na função política eu desenvolvi o relacionamento que deve existir entre os direitos fundamentais e o princípio democrático é preciso lembrar que entre os constitucionalistas brasileiros essa questão é pouquíssimo tratada nós sofremos de um mal que é um mal compreensível desde o ponto de vista teórico que consiste no fato de tratar a constituição basicamente do ponto de vista jurídico e isso é compreensível porque um dos principais problemas que nós enfrentamos historicamente com a constituição é justamente o problema de lidar com a ausência de força normativa da constituição nós sabemos em níveis ocidentais que antes da segunda guerra mundial a constituição não gozava de força normativa claro todos nós sabemos que o sistema de controle de constitucionalidade surge nos Estados Unidos em princípios do século XIX nós sabemos que o tribunal constitucional surge na Áustria de princípios da década de 1920 mas a difusão da força normativa da constituição a difusão da força normativa da constituição ocorre fundamentalmente a partir da segunda guerra mundial sabendo disso é compreensível que o enfoque da teoria constitucional do pensamento constitucional seja a dimensão normativa da constituição mas esse enfoque ele não pode ser dado deixando para trás a dimensão política da constituição afinal de contas a constituição é um mecanismo jurídico mas também um mecanismo político nós temos que levar em conta que a constituição precisa produzir legitimidade para o Estado e por seus atores e por seus atores para suas funções que a constituição ela só funciona na medida em que a comunidade política está de uma forma ou de outra preparada para dialogar com a constituição então nós sabemos que a constituição depende da comunicação entre a comunidade política e os órgãos de representação política para que esses órgãos de representação política eles possam de uma forma ou de outra concretizar a constituição enfim os exemplos são inúmeros nós sabemos que a constituição precisa ser analisada desde a sua ótica jurídica mas também desde a sua ótica política portanto a função política da constituição é indispensável perdão a função política dos direitos fundamentais decorrência da função política da constituição é uma função que nós não podemos deixar de lado e nesse caso nós privilegiamos a relação que deve existir entre os direitos fundamentais e o princípio democrático muito bem mas antes de seguir adiante com o desenvolvimento dessa relação vamos a pergunta do nosso alunado qual a função mais importante dos direitos fundamentais é difícil escolher uma função mais importante para os direitos fundamentais naturalmente a função de defesa é uma função muito importante naturalmente a função de prestação social também é uma defesa indispensável mas tendo em conta os problemas que o Estado contemporâneo vem enfrentando eu deveria ressaltar a função política dos direitos fundamentais a função política dos direitos fundamentais por quê? porque no momento em que o conceito de soberania política passa a ser um conceito que passa a ser um conceito em vias de redimensionamento a partir do momento em que nós temos os órgãos de representação política sendo objeto de contestação em várias partes do mundo ocidental num momento em que o próprio Estado social passa por situações de crise na Europa a crise que foi instaurada a partir de 2008 tem colocado em dúvida o futuro do Estado de Prestações Sociais por lá nesse momento eu ressalto não colocando como função mais importante mas mas ressalto como uma função sobre a qual nós temos que dedicar uma certa atenção à função política a função política e quando eu me refiro à função política eu me refiro à necessidade de observar a relação dos direitos fundamentais com a ideia de legitimação do domínio político e era isso que eu me referia quando antes de responder a pergunta eu estabeleci a relação entre direitos fundamentais e princípio democrático eu me referia a isso a legitimação política na nossa primeira aula eu falei que uma das funções dos direitos fundamentais era criação era uma das funções um dos significados melhor dizendo eu falava significado político um dos significados dos direitos fundamentais era produção do consenso por um lado e legitimação do domínio político por outro lado porque nas sociedades atuais o nível de complexidade é muito elevado nós temos grupos políticos e indivíduos que convivem no âmbito de total diversidade e é necessário criar espaços para que essa diversidade se manifeste então os direitos fundamentais na medida que protegem esse âmbito essa diversidade esse âmbito de manifestação das pessoas e dos grupos políticos os direitos fundamentais são instrumentos indispensáveis para a formação do consenso ora essa formação do consenso vai gerar integração política que é necessária que é indispensável para que o estado constitucional dos dias de hoje complexo para que o estado constitucional dos dias de hoje voltado para a plena realização da pessoa humana tenha condições de alcançar os seus objetivos então a função política a função de busca de consenso a função de legitimação do domínio é uma função absolutamente indispensável e quando nós falamos na relação entre direitos fundamentais e princípio democrático nós não podemos nos esquecer que os direitos fundamentais como no caso da constituição brasileira que os direitos fundamentais existem nos marcos de um estado constitucional legitimado pela ideia de soberania popular soberania popular isso significa que os direitos fundamentais eles trazem para a constituição constantemente elementos que existem no âmbito da comunidade política e que representam essa vontade popular continuamente renovada como por exemplo através dos princípios constitucionais o constitucionalista alemão Peter Heberle por exemplo ele defende a tese da comunidade aberta de intérpretes da constituição isso pode ser compreendido como isso pode ser compreendido como uma abertura dos princípios em relação àquilo que acontece no dia a dia das pessoas como aquilo que acontece no dia a dia das pessoas então os princípios constitucionais os direitos fundamentais que se manifestam através de princípios por exemplo eles estariam voltados para aquilo que acontece no mundo social para aquilo que acontece na realidade social incorporando esta realidade trazendo a vontade popular para o âmbito decisório do Estado seja no âmbito judicial seja no âmbito legislativo seja no âmbito do executivo essa seria a função política dos direitos fundamentais associada a questão de direitos fundamentais e princípio democrático na aula de hoje nós tratamos sobre o problema das funções dos direitos fundamentais analisamos várias funções começamos fazendo um breve percurso histórico sobre como as funções dos direitos fundamentais se manifestavam junto ao desenvolvimento histórico do Estado constitucional e chegamos à conclusão no final que uma das funções que merecem mais atenção nos dias de hoje é a função política devido à fragilidade que envolve conceitos políticos tradicionais gostaria de convidar você estudante direito que me assiste em todo o Brasil para que nos acompanhe no decorrer da semana amanhã nós teremos a nossa quarta aula que tem como objeto o regime jurídico dos direitos sociais e finalmente no nosso último encontro será a nossa quinta aula nós trataremos da relação entre direitos fundamentais e princípio republicano tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti